O Diones Alves de Moraes mandou assim, mestres, por que tenho muitos pesadelos quando uso clenbuterol? Primeiro, por que você usa clenbuterol? Eu não queria ser chato, porque na verdade eu estava no cara. Eu, atleta profissional de fisiculturismo, que sempre entrei muito bem condicionado, era uma marca minha, entrar condicionado, não uso. E as pouquíssimas vezes que eu tentei usar, detestei clenbuterol. Não precisa usar clenbuterol pra você perder gordura. Clenbuterol é um produto péssimo. Se você tem problema de ansiedade, ele vai aumentar a sua ansiedade pelo aumento da sua frequência cardíaca. E aí pode dar os pesadelos, porque você está estressado, você está ansioso. Os pesadelos estão ligados a esse seu aumento de frequência cardíaca, seu aumento de ansiedade, aumento de hormônios do estresse e sua qualidade de sono está indo pra merda. E se você é natural, você vai usar clenbuterol? Vai acabar com a tua massa muscular. Porque você está atuando de forma suprafisiológica no seu sistema adrenérgico. E aí você vai criar um processo de... Catabolismo muscular. Catabolismo muscular pela demanda de carga energética que você está queimando. E que não necessariamente você tem capacidade pra segurar dentro da sua situação fisiológica no ambiente hormonal. Entende? E gente, o clenbuterol... O clenbuterol, o pessoal usa pra perder gordura mais rápido. Tá errado. O clenbuterol serve pra te levar mais longe. Se você quer reduzir de 30% pra 20%, você não precisa tomar clenbuterol. E não vai fazer diferença. Se você quiser baixar de 20% pra 10%, não vai fazer diferença. Agora, eu quero baixar de 6% de gordura pra 3%. E aí eu já estou com um monte de hormônio esteroide. Porque se eu preciso diminuir de 6% pra 3%, é porque eu sou um atleta profissional. Então eu já estou tomando hormônios. E aí o clenbuterol pode ser que seja utilizado. Por exemplo, o cariano não utilizou. Então, para de querer utilizar clenbuterol pra acelerar o processo. Ele é pra levar num patamar que você não chegaria. E muitos atletas chegam sem o clenbuterol. Na verdade, o clenbuterol, o quanto mais puder evitar, é melhor. T3, T4 e clenbuterol. Três produtos poderosíssimos no processo de queima de gordura. Três produtos poderosíssimos em efeitos colaterais. Três produtos que fragilizam demais a sua massa muscular. Três produtos que podem fazer com que você perca a gordura mais rapidamente. Mas que vai cobrar um preço muito grande. Eu, eu, atleta profissional, que provavelmente você não é. Atleta profissional. Não sacrifico a saúde da minha tireoide utilizando T3 e T4. Porque depois o processo de desmame e o rebote é muito grande. E eu não quero mexer com essa glândula. Essa glândula é muito sensível. Eu não vou utilizar clenbuterol. Por quê? Toda vez que eu uso clenbuterol, as vezes que eu usei, lá atrás, as poucas vezes, eu tive aumento da ansiedade, aumento do estresse e eu passei muito mal. Quando eu percebi, peguem essa informação, que quanto melhor eu estou para o meu treino, mais rápido eu seco, resolveu. Como você se sente treinando sobre medicamentos que aumentam a sua frequência cardíaca, te deixam, por exemplo, às vezes baixam a sua pressão ou elevam demais a sua pressão arterial. A vertigem, onde você vai agachar pesado. Vertigem. Aí meu treino cai. Meu rendimento cai. Meu processo de hipertrofia cai. Meu gasto calórico cai. Mas eu acho que eu estou tomando o remédio. Quanto melhor eu estou para treinar dentro do déficit calórico, porque não tem como eu secar, eu atleta, e você também, não tem como eu secar comendo. Então eu tenho que cortar comida. Cortar comida já é um prejuízo aqui dentro do ginásio. Por quê? Porque quando eu vou treinar, eu treino de verdade. Entendeu? Meu treino de perna, vocês assistem. Meu treino de peitoral, vocês assistem. Como é que eu faço aquilo com uma demanda energética muito baixa? Protegendo os outros fatores. Descanso. Condição mental. Controle da minha frequência cardíaca. Preparo emocional. Porque calorias e energia eu não tenho. Então eu vou ter que tirar de onde? Daqui. Mas eu tenho que estar bem aqui. Então eu vou ter que tirar de onde 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 eu vou ter